Uma onça parda que foi encontrada, atropelada, às margens da BR-381. A gente vê na imagem aí, nas proximidades da Ponte Branca, em Belo Oriente. Por favor, Gisele, complemente a informação sobre essa onça. Ô Nico, é uma onça macho adulto. Ela foi vista, morta, nas margens da BR-381, próximo ali de Belo Oriente, por motoristas que passavam pelo local. Essas imagens, elas circularam bastante nas redes sociais, porque realmente é um animal de grande porte, como a gente vê aí no carro da polícia de meio ambiente, que atendeu esta ocorrência. E informações dão conta de que ela havia sido atropelada por um veículo de grande porte. Os militares fizeram contato com a equipe de professores do curso de medicina de uma faculdade daqui de Coronel Fabriciano. E foi orientado que o animal morto fosse recolhido e encaminhado para o laboratório de anatomia desta faculdade de veterinária para estudos científicos. E aí o corpo do felino, então, foi levado para o centro universitário, onde terá este aproveitamento educacional e também um científico. Anteriormente você tinha falado que aqui na região, é uma região característica com estes animais, porque sim, aqui nós temos área nativa, então, às vezes, estes animais aparecem nas vias públicas, atravessando, tentando fazer a travessia na BR-381. E, infelizmente, a gente se depara com um fato desse, né? É bastante triste, olha só. Gisele, é triste vê-lo, vê o animalzinho assim morto. Mas eu falei, Gisele, que tem muito animal aí nessa região, porque a gente passa de carro. Uma vez uma onça passou por mim e eu falei, todo mundo dentro do carro falou que eu era mentiroso. Diz que não tem onça na região, a pessoa temou comigo. Como não tem onça na região? Como não tem onça na região? Claro que tem. E a prova está aí, ó. O felino foi atropelado e morto. Aí, é cheio de animal desse tipo. Tem muitos. Já mostramos outros casos aqui no Jajarão. Já tem muitos aí nessa região, viu, Gisele? O pessoal falando que eu era mentiroso. Tem ou não tem onça na região aí, Gisele? Tem. Recentemente a gente falou também de uma jaguatirica que foi resgatada na BR-458. Essa, no caso, ela chegou a ser socorrida com vida e foi levada para a Uzipa. Então, isso é muito comum aqui na nossa região, né? As pessoas ciclistas que pedalam aqui na mata, a gente sempre recebe vídeos, né? Eles fazendo vídeos desses animais de longe, né, Nico? Porque todo mundo fica com medo. Então, é sim uma região, pode acreditar que é uma região que tem sim, às vezes, filhote, adulto, no caso, deste macho também. É o que você falou, filme grava de longe. Para que eu ia parar com o carro para cumprimentar a onça? Segundo a pessoa que está dentro do carro comigo, eu tinha que ter parado e mostrado para ela a onça. Gisele, obrigado por sua informação. Viva o Vale do Aço, né? É, viva a natureza também. Tomar cuidado na estrada aí, gente. Pessoa pior que atropela o animal e nem volta para falar, né? Talvez se tivesse falado com alguma autoridade ou socorrido, talvez a onça tenha ficado viva, né? Viva, viva.